Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela polícia na tarde do último sábado, acusado de tráfico de drogas no Jardim São Fernando. De acordo com a polícia militar, o menor foi abordado na rua Francisco Serpelloni e com ele foram apreendidos aproximadamente 18 pedras de craque e uma porção de maconha, além de dinheiro trocado. O mesmo já possui diversas passagens pela polícia e foi levado novamente à delegacia de Rolândia. Em torno de duas horas da tarde, os policiais realizavam um patrulhamento pelo Jardim São Fernando quando eles avistaram um jovem de 15 anos de idade, o qual já era conhecido no meio por ter envolvimento com o tráfico de drogas em atitude aparentemente suspeita. Os policiais realizaram a sua abordagem e localizaram com ele uma porção de maconha e ainda 17 pedras de craque. O local já é conhecido pelo tráfico de drogas, como a tenente disse também, este jovem já possui outras passagens. O que ele disse quando indagado pelos policiais? Ao ser indagado, não teve muita alternativa a ele, ele admitiu que seria dele aquele entorpecente e diante de toda a situação, então, ele foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. Quanto de droga foi apreendido, tenente? Foi uma porção de maconha e ainda 17 pedras de craque. E aí E aí E aí